Pauta número 7. Em mais uma ação, no mínimo questionável do ministro Alexandre de Moraes, o PCO, Partido da Causa Operária, também foi incluído no inquérito das fake news. Na decisão, Moraes ordenou o bloqueio sumário dos perfis do partido no Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube e TikTok. A alegação do magistrado é que o partido usa sua estrutura para divulgar ofensas e ataques ao Estado de Direito. Em sua conta oficial no Twitter, o PCO chamou Alexandre de Moraes de skinhead de toga e denunciou que está escancarada a ditadura dos 11 ministros que não receberam um único voto. A mensagem ainda pediu a dissolução imediata do STF. A gente está vendo aí a mensagem no Twitter do PCO. Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal...